Olá, 26 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta segunda-feira. Maranhão lidera ranking de queimadas no Nordeste. Tribunal de Justiça do Estado começa hoje atendimento em balcão de renegociação de dívidas. No esporte, maranhenses seguem para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C e vão pegar equipes gaúchas no mata-mata. E mais, definida a programação cultural para o aniversário de São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia, Maranhão. Nossa equipe está reunida para levar a informação a você nas mais diferentes regiões do estado. Eu sempre digo, uma audiência é do tamanho do Maranhão. E olha que o nosso estado não é pequeno, não é? E a gente só agradece aqui em nome de toda a equipe da TV Difusora. Muita informação para você hoje. Vamos mostrar daqui a pouco as imagens do clássico regional entre Sampaio e Imperatriz. Imperatriz venceu o Sampaio e os dois se classificaram. Que bom! Ficaram ali no G4 e entraram aí, estão na próxima fase do Campeonato Brasileiro. Os adversários são gaúchos. Você vai saber quais são as equipes já já. E vai ver os melhores momentos desse jogão de bola aqui na tela da TV Difusora. Olha, enquanto as queimadas na região amazônica continuam no centro do debate mundial, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o Maranhão lidera o ranking do registro de focos de incêndio este ano na região nordeste. Quem tem informação para nós é a Inice Ribeiro. Olá, Inice. Bom dia para você. Números preocupantes, hein? Sim, Adalberto. Bom dia para você. Bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Esse levantamento aponta que de 1º de janeiro até 25 de agosto, mais de 5.200 focos de incêndio foram registrados no estado do Maranhão. Esse aumento da quantidade de focos é justamente por conta desse período onde as temperaturas estão mais elevadas. O período que compreende aos meses de setembro e também dezembro. Então, entre setembro e dezembro, essa incidência é muito maior. O ranking dos focos de 2019 aponta que no Maranhão teve 5.289 focos e ficou em primeiro lugar. Depois, o Piauí com 2.621. Logo em seguida vem a Bahia com 2.325. Depois, o Ceará com 325 focos. Pernambuco com 132. A Paraíba com 81. A Lagoas com 73. E fechando esse ranking, o Rio Grande do Norte com 68 casos. E o Sergipe com 62. Infelizmente, é uma situação alarmante. A diferença do Maranhão para esses outros estados é bem grande. Verdade, Nisse. É significativa. Está aí a Nisse atualizando você. Porque esses dados, gente, são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa. É um dado de 25 de agosto. Ou seja, ontem. Então, são dados atualizados sobre a questão dos focos de queimada em todo o país. E o Maranhão lidera na região Nordeste. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que os estados que compõem a região vão receber ações de combate a incêndios de desmatamento. Em sua conta no Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sugeriu a liberação de R$ 2,5 bilhões do fundo da Petrobras para a educação e para a Amazônia. Por meio de nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai instalar amanhã a comissão mista permanente sobre mudanças climáticas. E a preocupação com as queimadas na região amazônica, essa preocupação aí fez parte da pauta dos líderes mundiais reunidos neste fim de semana no G7, formado por Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Canadá e Reino Unido. Aqui no Brasil e em alguns países, o fim de semana foi de manifestações em favor da Amazônia e contra o posicionamento do governo federal sobre o tema. A gente daqui a pouco no quadro de política vai voltar a falar sobre o assunto com o João Coutry, porque inclusive nessa primeira fase, o Acre e o Maranhão, que fazem parte ali da região amazônica, eles ficaram de fora dessas medidas primeiras anunciadas até agora pelo governo federal e o presidente, o governador Flávio Dino já se manifestou a respeito desse assunto e a gente vai já já ouvir o João Coutry sobre esse caso que envolve essa questão que eu repito, hoje é pauta mundial, no caso a questão do desmatamento também das queimadas na região amazônica. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de segunda-feira, a semana está só começando, a gente espera que você esteja cheio de esperança para mais uma semana que se inicia. Esse é o nosso desejo aqui de toda a equipe da Difusora, que seja uma semana abençoada para você e para toda a sua família, tá bom? Na região Tocantina, estudantes maranhenses que participaram da maior Olimpíada de Matemática do mundo foram homenageados, um reconhecimento a quem se destacou nesta competição que teve mais de 18 milhões de alunos inscritos e que estimula o estudo e revela talentos. 25 alunos receberam as medalhas da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que foi realizada ano passado. No Maranhão foram três medalhas de ouro no total. O Eduardo já ganhou seis medalhas. De ouro, a desta edição foi a terceira. E a partir dessas três medalhas da OBMEP, essas três de ouro, digamos assim, isso me ajudou bastante com várias oportunidades, me deixou bastante orgulhoso, deixou minha família orgulhosa principalmente. A Olimpíada Brasileira de Matemática é realizada em duas fases pelo governo federal e é considerada uma das maiores do mundo no gênero. O objetivo é estimular o estudo da matemática nos estudantes brasileiros e revelar talentos na área, além de contribuir para a melhoria da qualidade da educação base. Destacar os jovens que gostam de matemática. E os que não gostam de matemática, através da OBMEP, tenham interesse em participar mais ainda das atividades e aprendam, e tenham projeções e conhecimentos na área da matemática e na área de exatos também. O David de Tumtum, no Maranhão, também medalhista de ouro, já conhece a sensação. Essa é a segunda vez que ele recebe a medalha e comemora a premiação. Para mim foi espetacular, foi uma coisa maravilhosa, foi espetacular. Para esta edição foram mais de 18 milhões de estudantes inscritos. E essa premiação corresponde à regional Centro-Sul, que inclui mais de 60 municípios do Maranhão. E antes da premiação, os alunos passaram por várias fases classificatórias e eliminatórias. Só no IFMA, 25 alunos foram premiados. Todos aqui são destaque. O terceiro medalhista de ouro, o Lucas, ressalta a sensação de receber pela primeira vez a premiação conquistada com uma rotina de muito estudo. Eu encaro isso como um avanço, porque eu me esforcei para conseguir essa medalha de ouro, depois a medalha de bronze. Parabéns, né gente? Olha, com o tema da semente ao sorriso, teve início no fim de semana, aqui na capital, o Festival Mercado das Túlias. No fim de semana, uma oficina ensinou crianças e adolescentes como ter uma alimentação saudável, conhecendo o processo de plantio dos alimentos. Crianças e adolescentes participaram da oficina do sorriso, que tem por objetivo incentivar de forma lúdica uma nova forma de pensar o mundo. Bom, esse projeto se chama Hortas Pedagógicas, é um projeto que está sendo executado pela Embrapa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também com parceria do governo federal. É um projeto que incentiva a produção de hortaliças nas escolas. E a gente tem aqui representantes de duas escolas que estão sendo o protótipo dessa experiência aqui no Maranhão, que é a escola Augusto Moschel e a escola Jackson Lab. Essa chefe de cozinha da Argentina, que veio só para prestigiar as atividades do Festival das Túlias, foi pega de surpresa para ministrar aula, mas afirma que está gostando. Está sendo muito satisfatório ver como eles vão entendendo o processo, qual é a meta da gente plantar. E entender que os produtos têm vários tipos de utilizações e também saber que, enquanto mais produtos saudáveis e sinagrotóxicos a gente tenha, mais vidas a gente vai acabar salvando. Do plantio à colheita, do manusear ao pensar, do planejar ao preparar e do servir ao consumir. Pouco a pouco eles vão aprendendo e desenvolvendo as atividades. Isso nos motiva, nos incentiva a trabalhar com esses ingredientes sabendo que não tem nenhum tipo de impureza e que vai trazer a realidade ao nosso povo maranhense uma comida de qualidade. E isso faz com que o chefe de cozinha se motive a trabalhar sem agrotóxicos com produtos totalmente maranhenses e tendo a consciência de que esses produtos vão trazer benefícios à nossa população. As ações realizadas ao longo da semana já fazem parte da programação do Festival das Túlias. Ao longo do festival a gente vai transformar isso em sorriso do telespectador, sorriso do público, sorriso da humanidade porque a gente vai trabalhar com produtos sustentáveis, orgânicos e que não fazem tão mal quanto o que a gente está comendo hoje. O festival segue até quarta-feira e as atividades acontecem no Gran São Luís Hotel, no centro da cidade, de 8 da manhã às 7 da noite, de 5 e meia da tarde até às 10 da noite, no Mercado das Túlias, no Centro Histórico. Alunos da APAI de Balsas tiveram uma tarde diferente nesse fim de semana. Atendimentos de saúde e beleza foram oferecidos dentro da Programação Nacional da Pessoa com Deficiência. É manicure de um lado, cabeleireira do outro, massagista também tem. Assim foi a tarde dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Já arrumei minha unha porque hoje, ontem começou a abertura, dia do excepcional com a pessoa com deficiência e mústula. Foi capitalista, vou escovar. Fiz nas unhas. Fiz nas unhas? As unhas, estava escondendo a mão nas unhas. Dona Joana é mãe da Ana Carolina. Ela faz parte da APAI desde os 3 anos. Hoje, com 20 anos, Dona Joana fala que ela não quer sair da associação. Vai idosa demais, é só que eu não achei que ela só fez andar de unha pintada, é batom, é tudo. Além do momento de beleza, eles também fizeram dinâmicas com a fisioterapeuta. Ganharam picolés e fizeram outras atividades. Todos os anos, a APAI promove esse momento especial para eles e contam também com a ajuda de parceiros. E a gente quer agradecer as pessoas que estão aqui, os parceiros, né? Dando continuidade a essa semana, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que nacionalmente as APAI estão mobilizadas, lembrando que a pessoa com deficiência é uma pessoa dotada de direitos, é que esse direito deve ser garantido por meio de acessibilidade, de oportunidade, e que a gente convida a comunidade, a sociedade para participar dos eventos. Somos nós que ganhamos, porque aqui a gente dança o forró, eles te dão um abraço, te dão um beijo. Eu venho com o maior prazer do mundo, todo ano estamos presentes e nós vamos trazer para eles também um curso. Não somos nós que ganhamos, aliás, que perdemos, somos nós que ganhamos muito, muito, muito com eles. Agora nós vamos mostrar como é que está o trânsito na capital. Nesse momento, imagens em tempo real da central de monitoramento e a gente começa com a Avenida Carlos Cunha. Vem comigo na Avenida Carlos Cunha, nesse instante, o trânsito é tranquilo, não há registro de acidente. Nós temos aí no sentido bairro centro, aí a ponte do Jaracati, as imagens mostram um volume maior de trânsito nesse sentido. No sentido contrário, movimentação já normal também nessa manhã, para o horário, mas não há registro de ocorrência. Vamos mudar para outro ponto? Depois da ponte do Jaracati, a gente vai agora, aliás, exatamente aqui do Jaracati, nós vamos agora para a rotatória do São Francisco. Aí está, trânsito tranquilo nesse momento, as pessoas aguardando para atravessar na faixa de pedestre, mas o trânsito nesse momento é tranquilo nos dois sentidos, aí na rotatória do São Francisco. À direita são os veículos que estão se deslocando para o centro da cidade. O terceiro ponto que a gente mostra para você, agora a Avenida Jerônimo de Albuquerque, olha como é que já está o trânsito nesse ponto da cidade, não há informação sobre acidente nesse instante. Lá o trânsito está parado lá em cima, porque tem alguém atravessando na faixa de pedestres, e o trânsito vai fluindo normalmente já já, mas já é intenso na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Bequimão. Para fechar, imagens em tempo real para você da central de monitoramento do trânsito no Bacanga. Está ali o belo Rio Bacanga à esquerda, o sol já está brilhando na ilha, e o movimento é maior no sentido bairro centro. Você observa aí no detalhe, o pessoal que está vindo do Saviana, da Vila Embratel, está vindo também do Anjo da Guarda. Um ótimo dia para você que mora aí na área Itaquibacanga e está acompanhando a nossa programação. Imagem em tempo real, nesse momento também não há registro de acidente nesse ponto da cidade. Mais uma prestação de serviços do Ponte Amaranhão para você ligado com a gente em todo o estado. Confira agora o nosso giro de notícias. Os moradores da comunidade do Cajueiro em São Luís decidiram deixar agora pela manhã a sede da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular do Estado. Eles ocupavam as salas da secretaria desde a última sexta-feira e exigiam o fim da demolição de casas autorizada pela Justiça e a paralisação das obras de um porto que está sendo construído na zona rural da capital. Os manifestantes aceitaram a proposta de abertura de um canal de diálogo direto com o governo do estado. Uma colisão frontal registrada na noite de sábado resultou em uma morte no quilômetro 221 da BR-230 em São Domingos do Azeitão. O acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. A vítima, que trafegava na moto, identificada como Senear Gomes Ferreira, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu do local. A Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas, convivem com a dor gerada pela má postura ao manusear os smartphones. O número já é mais do que a média mundial, que é de 35%. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os celulares ativos já somam 230 milhões no Brasil, um crescimento de 10 milhões em comparação a 2018. O Brasil tem mais dispositivos digitais do que brasileiros. Uma média de dois smartphones, notebooks, computadores ou tablets por habitante. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia. Envolve saúde pública, muitas pessoas com má postura por conta do uso de tablets, de celulares, enfim, principalmente os mais jovens. São 7 horas e mais 15 minutos, 7 e 15, não perca a hora. No próximo bloco, começa hoje o balcão de negociação de dívidas promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado. E mais, deputado Hélio Soares sofre infarto e quadro de saúde é estável. Assunto para Diogo Coutrin, já já, depois do intervalo. Um estante só. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o Estado, aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos acompanham em vários bairros aqui da capital. Você que nos acompanha aí na Vila Embratel, você no João Paulo, ligado com a gente no Monte Castelo também. Aos amigos aí da Feira da Liberdade, que já começam o dia acompanhando a programação aqui da TV Difusora. O nosso muito obrigado pela audiência. Olha, a partir de hoje, quem tiver alguma dívida vai poder negociar o débito com a maior facilidade. Aqui começa hoje o balcão de renegociação de dívidas promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Quem tem os detalhes para nós é a Nisse Ribeiro, que está de volta comigo aqui no Bom Dia. Nisse. Oi, Adalberto. O assunto agora é direcionado aos inadimplentes, o balcão de renegociação do Tribunal de Justiça. Começa hoje, como você bem falou, lá no Shopping Rio Anil, a partir das 10h30 e vai até o dia 30 de agosto. A iniciativa é do Tribunal de Justiça por meio do núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos. E garante aí um diálogo entre a população e essas empresas financeiras. Entre os serviços que vão ser oferecidos durante o balcão de renegociações, além da renegociação de dívida, consultoria financeira, reclamações, oferta para contratos habitacionais, entre outros serviços. Lembrando que outras 10 edições desse mesmo evento já foram realizadas em São Luís e mais 3 municípios aqui do Estado do Maranhão e atenderam em média 25 mil pessoas, o que resultou no pagamento de quase 30 milhões de reais só em débitos renegociados. Então quem tiver interesse em renegociar sua dívida pode procurar lá o Shopping, o balcão de renegociações com as cópias e também com os originais da documentação pessoal com o número de CPF, além do comprovante da dívida. Outro detalhe importante que vale ser lembrado é que as pessoas vão poder propor acordos e também solicitar audiência com as empresas que não estão participando do balcão de renegociação. Então está aberto para todo mundo aí procurar o balcão de renegociações para se quitar e sair da inadimplência, Adalberto. Obrigado, Dias, pelas informações e aproveitar a oportunidade de ficar em dia, já estamos chegando no final de ano, e geralmente é assim, né? O brasileiro fica em dia no final de ano, bota tudo em dia, paga as contas para começar o ano que vem devendo de novo. Tem jeito, né? É complicada a situação, mas enfim, é uma boa oportunidade aí que pode ser aproveitada a partir de hoje, portanto, esse balcão de renegociação de dívidas, a parceria aí com várias instituições, organização aí do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Vamos falar de segurança porque a polícia está investigando um assalto que ocorreu em uma farmácia aqui na capital. Toda a ação dos bandidos foi filmada por câmeras de vídeo monitoramento, pode ajudar inclusive aí, claro, no trabalho da polícia. A farmácia fica na Avenida Casimiro Júnior, uma das mais movimentadas de São Luís. A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento. Os dois assaltantes entram no estabelecimento como se fossem clientes. Chegam a pedir medicamentos para disfarçar. Logo depois, anunciam um assalto armados. Um dos criminosos usa fardamento de uma escola da rede estadual. Calmamente, ainda chega a escolher uma sandália. A ação durou poucos minutos. Os criminosos deixaram o local levando dinheiro e produtos. Até o momento, ninguém foi preso. Pelas imagens ficam claras a forma que eles agiram, se passando por clientes, como se fosse efetuar alguma compra. E acabaram surpreendendo lá aqueles dois funcionários que a gente consegue visualizar através das imagens. E também a gente percebe que cada um deles puxa um instrumento, uma arma que nós não podemos precisar, se de fato era uma arma de fogo real ou se era um simulacro. No local, ninguém quer comentar o assunto. A polícia diz que mantém os trabalhos na tentativa de prender os suspeitos. Nós temos uma viatura que atua durante 24 horas, durante todos os dias da semana. E essa viatura, caso a pessoa não queira fazer contato através de 190, ele pode fazer contato diretamente com os policiais através do telefone 988830487. Assim, passar diretamente, ter esse contato direto com a guarnição que atua naquela área do Anil. A participação agora aqui é de Bial Mendes, que apresenta o Bandeira 2, de segunda a sexta, 6 da manhã, com a gente aqui. Bial, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bial, vamos começar falando sobre esse caso aí. Que novidades você tem sobre essas investigações relacionadas a esse assalto na farmácia? Pois é, infelizmente, apesar de ter uma câmera de segurança da Secretaria de Segurança Pública ali na região, apesar dessas imagens terem sido compartilhadas, inclusive nas redes sociais, a polícia ainda não conseguiu identificar quem participou dessa ação. Dois jovens, um utilizando o fardamento de uma escola, outro de uma empresa, de um supermercado, foram lá como clientes e agora a polícia está contando, depois da divulgação aqui na TV Difusora, que alguém consiga identificar e ligue para aqueles números que o comandante falou ainda há pouco. Provavelmente, Bial, não devem ser nem estudantes nem funcionários da escola, né? Foram lá para tentar disfarçar, usando essa opiceira, é muita cara de pau entrar com a roupa da escola, já ser identificado. E ainda tem essa questão que você falou, quer dizer, tem uma câmera de segurança no estabelecimento. Mesmo assim, essa câmera não inibe a ação dos bandidos? Não inibe, não inibe essa ação. E tem uma da própria Secretaria de Segurança Pública, a poucos metros, quase que em frente ao posto de saúde, ali do bairro do Anil. Tem razão. Eles vão lá e cometem os assaltos. Bial, a gente está numa segunda-feira, infelizmente, e o começo da semana a gente dá sempre notícias aqui, lamentáveis, trágicas, de pessoas que perderam a vida no trânsito, na capital e também no interior do Estado. Qual o balanço que você tem desse fim de semana? Nós temos pelo menos quatro mortes de acidente de trânsito. Três aqui na região metropolitana, uma no interior, registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Nesses casos, teve aí o do Miguel Brito, que se envolveu num acidente ali na última sexta-feira, no finalzinho, já da tarde, na BR-135, ali após a vida dos portugueses, que são essas imagens que aparecem aqui no Bom Dia Maranhão. Então, a polícia investiga agora quem fez a ultrapassagem devida, se foi ele ou se foi o motorista da van. O certo é que ele não resistiu aos ferimentos, ele ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiro teve trabalho para cortar, para retirar ele de lá e ele acabou não resistindo. A esposa dele teve que ser levada para o hospital, também saiu com ferimentos graves e haviam 13 ocupantes na van. Quer dizer, a ocorrência poderia se tornar ainda mais grave, não? Verdade. E no interior, isso foi aqui na capital? Isso aqui na capital. Nós tivemos, a Polícia Rodoviária Federal registrou, inclusive, uma ocorrência na BR-135 com morte. Atendeu também, prestou auxílio a um condutor de um veículo que passou mal quando foi trocar o pneu devido à alta temperatura, isso por volta de meio dia, ele desmaiou e só foi socorrido porque um ciclista passava por lá, pedalou cerca de um quilômetro até o posto da Polícia Rodoviária Federal, lá em São Francisco, na região de Itapecuru, avisou os policiais que foram lá prestar atendimento para ele, depois os policiais foram até a borracharia, levaram o borracheiro, trocou, ele se recuperou, mas não quis atendimento, Adalberto, não quis ir para o hospital. Depois voltou para São Luís dirigindo o automóvel. Então, do modo, fica aqui os parabéns a esse ciclista que fez esse trajeto aí exatamente para anunciar, avisar a situação que estava acontecendo ali naquele instante. E agora, Adalberto, tem um protesto na entrada de São Bento, os moradores fecharam a via, é uma EMA, que dá acesso a Pinheiro, estão reivindicando melhorias. Chegou a informação agora há pouco aqui na nossa produção, que ninguém sai, ninguém entra lá na cidade de São Bento, no decorrer da nossa programação, inclusive nós vamos atualizar essa informação. Obrigado, Bial. Outras informações lá no portal EMA 10. Até mais. Bial Mendes, que apresenta de segunda a sexta, às seis da manhã, o Bandeira 2 aqui na Difusora, tirando as férias aí do nosso Silvão Alves. Onda de assunto, concursos públicos no Estado têm atraído pessoas para as salas de aula. E na busca por uma vaga, a preparação é a principal aí, é fundamental para esses candidatos. Quanto mais bem preparado, mais chances tem o candidato de passar num concurso como esse. Concurseiros estudam diariamente, abrem mão da vida pessoal e dos fins de semana. É uma maneira de focar o objetivo, realizar o sonho de passar em um concurso público. Envolve sacrifício e disciplina para conseguir um emprego bem remunerado e com estabilidade. Um ideal perseguido por um número cada vez maior de brasileiros, que desde a última crise financeira iniciada nesta década, vêem com preocupação o alto número de desempregos. Porque nos dias atuais a gente procura uma estabilidade financeira e para a gente conseguir, é necessário realmente um preparatório para conseguir alcançar um objetivo. Empresários vêm percebendo essa necessidade e uma mudança de mercado no ensino específico. Cresce a quantidade de cursinhos preparatórios. Hoje é uma forma de você adquirir uma estabilidade para você e para a sua família. É um segmento que vem crescendo muito e tende sempre a crescer no mercado. Só neste ano, no Estado, já tem quatro concursos com editais lançados. Três de prefeituras municipais e um que deve ser o mais disputado, no Tribunal de Justiça do Maranhão, com prova prevista para o mês de setembro. Ainda há seis editais previstos para serem lançados no Estado. Nesta disputa de vagas, é preciso estar preparado, ter domínio em português, raciocínio lógico, informática e das leis brasileiras. Como nós temos em regra uma quantidade muito pequena de tempo e uma quantidade muito grande de conteúdo, é necessário que o aluno faça uma preparação. É um preparatório de concurso que seja focado, primeiro, na banca e condensando uma quantidade muito maior de assuntos nesse curto espaço de tempo. Então, eu entendo que a preparação para o concurso público, o pré-concurso, ele é fundamental necessidade do aluno. Comigo agora o nosso colunista de política, João Coutinho. Bom dia, João. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia, João, vamos começar falando sobre o caso das queimadas. Está um foco aí no centro do debate mundial, inclusive. E o presidente Jair Bolsonaro, na última sexta-feira, anunciou medidas para a região amazônica. O Maranhão compõe também, parte do Maranhão aí, a região amazônica. Mas o Maranhão e o Acre ficaram de fora dessas primeiras medidas. Já há uma solicitação do governador nesse sentido? Já se posicionou o governador Flávio Dino sobre o assunto? Já sim, Adalberto. Já se posicionou. Ele já fez o pedido ao governo federal para a inclusão do Maranhão nessa ajuda que será dada em relação ao controle e identificação desses focos de incêndio na Amazônia Legal, que inclui o Maranhão também. Parte do Maranhão está incluído na Amazônia Legal. Esse pedido foi feito ao governo federal, Adalberto, e já houve no final de semana as primeiras tratativas e reuniões no sentido de que o corpo de bombeiros, as Forças Armadas possam atuar, portanto, no combate a esses focos de incêndio aqui. São os bombeiros da Força Nacional. Isso, exatamente. Então, já estiveram reunidos aí no final de semana. Esse apoio do governo federal virá através das Forças Armadas. Então, o governador solicitou essa ajuda. Eles se reuniram também com os governadores dessa região, da Amazônia Legal, e eles também solicitaram uma audiência com o presidente Bolsonaro. Enviaram uma carta e solicitaram uma audiência de urgência também com o presidente Bolsonaro. Portanto, o Maranhão incluído aí nessa ajuda do governo federal. Já houve uma liberação de 38 milhões, cerca de 38 milhões de descontidência de orçamento por conta do governo federal em relação à ajuda a esses estados. Então, o Maranhão está incluído também, Adalberto, nessa força-tarefa do governo federal. É claro que o presidente já no final de semana também se reuniu com sua equipe e determinou, claro, todo o engajamento necessário, toda a atuação aí de todos os ministérios, de todas as forças de segurança envolvidas também na eliminação, no combate e, claro, na identificação desses focos de incêndio na Amazônia. Ô, João, nós tivemos um deputado estadual maranhense que sofreu um fato no final de semana. Como é que está a situação? Que informação você tem? Bom, Adalberto, o deputado Hélio Soares, o Hélio Soares é do PL, o deputado do PL estava numa agenda na cidade de Satubinha, ele estava acompanhado do deputado federal Josimar de Maranhãozinho e da deputada Detinha. E lá em Satubinha, houve o princípio de infarto, com o deputado Hélio Soares, ele foi encaminhado para o hospital de Satubinha, depois para um posto de saúde na cidade de Santa Inês, depois transferido para o hospital macro-regional de Santa Inês, onde foi prestado os primeiros atendimentos em relação ao deputado Hélio Soares. Depois, Adalberto, ele veio para a capital, está internado em uma UTI cardíaca no hospital privado particular aqui da capital, mas segundo o boletim divulgado ainda ontem à noite, o quadro do deputado Hélio Soares é estável. Claro, merece atenção, todos os cuidados em relação à saúde dele, por conta desse ataque cardíaco, mas está estabilizado, segundo os médicos, ele não sofre neste momento, Adalberto, nenhum tipo de perigo, por conta desse caso que aconteceu no interior do Maranhão, e ele já está, portanto, aqui se recuperando em um hospital da capital, o deputado Hélio Soares. Ô João, devem repercutir a partir de hoje, devem repercutir os atos no final de semana, alguns deles em favor da Lava Jato, aqui em São Luís, inclusive, aconteceu em frente ao prédio da Polícia Federal, e atos em favor da Amazônia e contra o posicionamento do governo federal, até agora algumas medidas que haviam sido anunciadas na semana passada, esses atos aconteceram em especial no Rio de Janeiro, São Paulo, em várias cidades do país, né? Aconteceram, Adalberto, aconteceram, especialmente relacionados à lei de abuso de autoridade, projeto de lei de abuso de autoridade, também foi uma das pautas incluídas, né? Aí, nesse protesto do final de semana. Tema do resenha, inclusive, do sábado aqui, com você, o Robson Júnior e o Estevão Damásio. Nós abordamos esse tema, muito interessante. O que os manifestantes pedem? Que esse projeto seja, aí, Adalberto, portanto, analisado pelo presidente. Uns defendem o veto total, alguns, aliás, do presidente, defendem o veto total desse projeto de lei de abuso de autoridade e outros, claro, aí, em partes. O presidente já disse o seguinte, que vai haver veto nesse projeto de lei de abuso de autoridade. Então, essa foi uma das pautas colocadas, aí, no final de semana. E também, claro, apoio ao projeto anticrime do Moro, que não há uma relação muito boa, neste momento, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, por conta, aí, envolvendo a Polícia Federal, a troca de comando da Polícia Federal, ali, no Rio de Janeiro. Então, eles pedem, portanto, que esse projeto anticrime seja dado celeridade no Congresso e seja votado. Também foi outro ponto, aí, né, dos protestos, dessas manifestações, do final de semana. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. João Coutrin, nosso colunista de política aqui no Bom Dia Maranhão. É hora de conferir como é que fica o tempo em São Luís e em outras cidades aqui do nosso estado. Vamos para o nosso mapa, porque aqui em São Luís, hoje, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Mas, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima 32 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 21, máxima de 37 graus. A segunda maior cidade do estado, hoje, tem sol com algumas nuvens. Em Penatriz, não chove. Mínima de 19, agora máxima lá em cima, 36 graus. Mais três cidades do nosso mapa para você. Em Codó, sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 21, máxima de 38 graus. Em Barreirinhas, hoje, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima 33 graus. Em Carolina, hoje, sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A mínima por lá é 20, a máxima 36 graus. Informações para você, ligado aqui no Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, times maranhenses vão enfrentar equipes gaúchas na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E mais, definida a programação cultural para o aniversário de São Luís. A gente volta já já, depois do intervalo. Já voltamos com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora, agora para falar de esporte. Os dois representantes maranhenses vão disputar o mata-mata no Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio já estava classificado, mas o Imperatriz só garantiu a vaga na última rodada. Veja como foi o clássico disputado aqui em São Luís. As duas equipes entraram em campo dispostas a garantir a vitória a todo custo. Se por um lado o Tricolor contou com o apoio da torcida que por diversas vezes impulsionou a equipe, por outro, os visitantes vieram mais ofensivos, surpreendendo até os adversários. Nos minutos iniciais da partida, tanto o Sampaio como o Imperatriz desperdiçaram chances que poderiam ter resultado em gol. Nessa jogada, o Imperatriz chegou a apertar o cerco através de Lucas Campos, que por muito pouco não abre o placar. Sorte do Tricolor, que contou com essa grande defesa do goleiro Andrei. Depois disso, algumas oportunidades de gol ainda surgiram. Bem no finalzinho dos primeiros 45 minutos, Lucas Huck é expulso. Com isso, a equipe do Sampaio passou a contar com um jogador a menos. Mesmo depois de várias tentativas, o primeiro tempo terminou no 0x0, para a frustração dos torcedores. De certa forma, é frustrante, né? De certa forma, é frustrante já que a expectativa era que o time viesse completo e jogasse bem. Mas vamos ver, vamos ver. Tem nada ainda definido, né? Não deixa de preocupar, né? Mas, às vezes, o jogador com o ameno, o time com o ameno, joga mais do que ele com o completo. Porque eles passam a jogar por ele e pelos outros. Após a volta do intervalo, o jogo se manteve equilibrado até os 25 minutos, quando, nesse lance, Railan conseguiu furar a defesa da equipe Tricolor, abrindo o placar. Nos minutos seguintes, o Sampaio até tentou, pelo menos, se igualar ao Imperatriz. Mas todas as tentativas foram sem êxito. Na casa do adversário, o cavalo de aço levou a melhor. Era uma sensação muito boa, né? Atuar pelo time da minha cidade. Fazer um gol, que aí sagrou a nossa classificação. Mas é importante frisar que todo o grupo está de parabéns. Comissão técnica, diretoria, tem feito um trabalho maravilhoso. A bola não entra por acaso ali. Quando as coisas estão dando certo, a bola bate na trave e entra. E, graças a Deus, eu fui premiado em poder fazer o gol e ajudar a equipe. O jogo seria difícil, porém não seria impossível. Com a qualidade que os meninos têm, sempre ressaltei isso. Sempre falei para eles que eles tinham muita qualidade. Que aqui, por mais dificuldade que nós tivéssemos, se nós jogássemos futebol, nós poderíamos conseguir a vitória. E, graças a Deus, nós fomos coroados com a vitória. Não tirando mérito nenhum do Sampaio Correia. Muito pelo contrário, o Sampaio Correia fez, na competição toda, uma excelente campanha. Nós temos que parabenizá-lo também. Acho que o mais importante de tudo isso é que dois times do Maranhão tenham a possibilidade de, no ano que vem, estar na Série B. Com o resultado deste sábado, as duas equipes estão classificadas para a próxima fase do campeonato. Teve dificuldade no começo do primeiro tempo. Já para terminar o primeiro tempo, a gente começou a ter mais posse de bola, ter mais domínio do jogo. Mas, infelizmente, a gente perdeu um guerreiro. A gente sabia a dificuldade, né? Ver um juiz do Pará, né? Tem tudo isso a ver, tantos árbitros para apitar esse jogo, né? Mas, infelizmente, aconteceu. A gente não fez um jogo como a gente queria, né? Mas tem tudo agora para a gente trabalhar, focar aí, para a gente entrar forte nesse mata-mata. Parabéns às duas equipes, não é? Agora os baranhenses vão enfrentar equipes gaúchas pela frente. Veja como ficaram os confrontos na próxima fase da competição. O Sampaio, que se classificou como o segundo do grupo, vai encarar o São José do Rio Grande do Sul no mata-mata. O primeiro jogo é em Porto Alegre e o segundo é decisivo em São Luís. O Imperatriz, terceiro colocado do grupo A na primeira fase, decide uma vaga na Série B diante do Juventude de Caxias do Sul, segundo colocado do grupo B. O primeiro jogo é no Freio Epifânio e a volta fora de casa. Os outros confrontos serão entre Ipiranga de Erexim, do Rio Grande do Sul, primeiro colocado do grupo B, e Confiança de Sergipe, quarto do A. E Náutico, líder do grupo A, pegando Paysandu, quarto do B. A primeira partida será em Belém do Pará e a volta em Recife. É, e vale destacar que o Ferroviário, que durante muito tempo liderou o grupo A, ficou de fora da próxima fase, assim como o Clube do Remo, que perdeu na última rodada e terminou a primeira fase em quinto lugar, portanto, fora aí do G4. Temos aí, portanto, três equipes gaúchas, tem um pernambucano, tem uma equipe do Pará e dois maranhenses na disputa no mata-mata. Essa fase importante aí, a fase classificatória, né? Agora chegou a hora de ir para a Série B, se já pensou dois maranhenses na Série B ano que vem, muito bom, né? Importante demais e os dois têm chances, como disse o Paulinho Kobayashi. Foi realizado no fim de semana aqui na Capital mais uma etapa do circuito de vôlei de praia. Ao todo, 12 duplas femininas se enfrentaram no domingo. O circuito, que está na quarta etapa, reúne atletas de destaque do vôlei de praia no estado, como a Bia Alves e a Poliana Ribeiro. A dobradinha rendeu a elas a vitória logo na primeira disputa do dia. Esse evento aqui já é a quarta etapa e a gente sempre vem participando para tentar engrandecer ainda mais o evento, fazer conhecido o vôlei de praia aqui no Maranhão e também para a gente poder botar em prática o que a gente treina. As duas amigas jogam juntas há quase quatro anos. Além da técnica, habilidade e muito preparo físico, o entrosamento entre elas é fundamental. Cada dupla a gente não pode menosprezar o adversário porque sempre, todo mundo quer ganhar e sempre quem entra, entra com aquela vontade de não vou dar meu melhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sempre buscando poder chegar no pódio, chegar numa final, que é o emocionante. Os jogos ocorreram durante todo o fim de semana. No sábado, duplas masculinas e trios mistos se enfrentaram. Além de fomentar a modalidade no estado, o evento também tem um lado social. Roupas e alimentos foram arrecadados durante a competição, que posteriormente serão destinados a comunidades carentes. É fomentar, trazer mais adébitos para o vôlei de praia e a gente está correndo atrás aí para deixar a modalidade mais acima. Essa etapa do circuito contou com premiações que chegaram a R$ 2.500,00 às duplas vitoriosas. Vamos mudar de assunto na região Tocantina. A Marinha tem intensificado os trabalhos de fiscalização a embarcações e movimento de banhistas nesse período de veraneio. No verão, o surgimento de praias na região aumenta a movimentação de banhistas e embarcações. E a preocupação da Agência Fluvial da Marinha, responsável pelo monitoramento em uma área de 25.911 km² em 17 municípios no estado do Maranhão, na extensão de 420 km no rio Tocantins. Nesse período do ano, a fiscalização é intensificada com a Operação Verão, que rendeu números positivos. Utiliza-se das embarcações, principalmente aquelas de esporte e recreio, que são destinadas ao lazer, como lanchas e moto aquática. Então, é um foco que a gente tem especial, que é as embarcações de esporte e recreio, em função do período, que é o verão e combina também com as férias. As abordagens feitas pela Marinha renderam 53 notificações e 3 embarcações apreendidas. A maioria das notificações, por falta de condutor habilitado, falta de itens de segurança e da documentação obrigatória, além de embarcações que não estão inscritas na Marinha. A Operação Verão da Marinha foi iniciada no mês de junho e encerrada no dia 15 de agosto. Mas a Agência Fluvial de Imperatriz informou que vai continuar o trabalho de fiscalização, como é feito durante todo o ano. A fiscalização é feita todos os dias, diuturnamente, pelo fato também de todos os dias haver tráfego de embarcações, pessoas navegando e, por isso, a existência da fiscalização. Quem está tranquilo é seu João, que uma vez por semana vem de Itaguatins, no Tocantins, trazendo produtos que ele cultiva para vender em Imperatriz. Vem no barco dele mesmo, sem descuidar da documentação. Todo mundo fica legal, né, não tem que andar direito, tem que andar tudo em cima do ritmo, né. Perder os documentos pode virar uma grande dor de cabeça e muita gente vem passando por essa situação. Somente esse ano, para que você tenha uma ideia, mais de 800 documentos de todo tipo já foram resgatados pela Polícia Militar. A situação ocorreu recentemente, quando a publicitária estava em um show. Além do aparelho celular, ela acabou perdendo documentos importantes. Eu estava num show e aí eu fui ao banheiro. Nisso que eu fui ao banheiro, eu coloquei o celular naquela parte de cima da cabine. Era uma vez. Porque foi só o tempo de eu sair, quando eu toquei, que eu tinha perdido, que eu fui no bar pegar a ficha da bebida e aí não tinha mais nada. O sufoco que a Beatriz passou pode acontecer com qualquer um. O que muita gente não sabe é que às vezes é possível reaver os documentos perdidos. Muitos deles, quando encontrados, são encaminhados para o Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. Aqui tem de tudo. Cartões de crédito, carteiras de identidade de motorista, carteiras de trabalho e até documentos e chaves de veículos. Esse é o resultado de janeiro até agora. A Polícia Militar do Maranhão calcula que aqui existem cerca de 800 documentos que foram perdidos pelos donos nas mais diversas circunstâncias, principalmente durante grandes eventos realizados aqui na região metropolitana de São Luís. Há exemplo do Carnaval e também do São João. Hoje, se a pessoa quiser reaver os seus documentos, saber se está aqui conosco, ela vai ter que se deslocar até a sessão de comunicação social da Polícia Militar. Mas a nossa ideia agora é criarmos um aplicativo, um link junto ao nosso site, para que a pessoa, quando ela quiser saber se o documento está conosco, ela apenas digita o seu nome e lá vai aparecer se o documento estiver realmente aqui. Por pouco, a Beatriz não perdeu uma oportunidade de emprego devido à falta da carteira de identidade. Eu estava só no ponto de entregar os documentos para a gente poder assinar minha carteira e tudo mais. E aí, eu acabei perdendo e tive que adiar alguns dias para poder ter a carteira assinada. Mas, de certa forma, felizmente, isso não acabou prejudicando o andamento da contratação. Não, não. Graças a Deus, a empresa foi parceira e acabou compreendendo a situação. Os documentos ficam disponíveis no quartel da Polícia Militar por um período de um ano. Depois, eles são encaminhados aos órgãos que os expediram. Para quem perdeu recentemente um documento, essa é uma alternativa para tentar recuperá-lo. A pessoa que, se quiser saber se o documento está aqui, ela vai ter que vir aqui ao quartel do Comando-Geral no Calhau, procurar a sessão de comunicação social no horário das 8 até às 17 horas. E ela poderá fazer essa consulta para ver se o documento se encontra conosco. Uma oficina realizada aqui na capital mostrou como são construídas as máscaras de uma figura bastante conhecida da nossa cultura popular, o casumbá. A repórter Kézia Souza mostra para a gente. Personagem conhecido da manifestação folclórica do Bumba Meu Boi. O casumbá se destaca pelas máscaras com formas animalescas, túnicas decoradas e alegorias. Representam símbolos com múltiplos significados. Sua confecção envolve criatividade e tem despertado a curiosidade das pessoas. Rolou a oportunidade e eu estou aqui aprendendo com o professor Pelé, que é uma pessoa incrível, super paciente. E é isso, aprender para alimentar cada vez mais nossa cultura popular. Em celebração ao Dia Nacional do Folclore, o Centro de Cultura Popular elaborou atividades e oficinas disponibilizadas para o público. Nesse momento aqui especificamente nós estamos com a oficina, onde a gente tem um público pela manhã e outro à tarde e que eles estão desenvolvendo uma técnica para a confecção em souvenir dessa careta. Esse professor, que é ministro da oficina de casumbá, diz que sua motivação é erguer a cultura popular e manter a tradição. O seu erguimento da cultura popular e a manutenção da máscara, o saber fazer, mostrar o fazer, como faz, com que material faz. E para manter a tradição, porque as pessoas que fazem, os antigos, estão indo embora. Então a gente tem que passar o pessoal para alguém continuar, manter a tradição. A oficina de casumbá termina na próxima semana, mas quem quiser conhecer o museu ou ingressar em outras atividades, basta comparecer ao Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, no centro da capital. Nós temos um horário de atendimento normal do museu, que é de terça a sábado, das 9h às 18h e aos domingos, das 9h às 13h30. Então as pessoas que queiram conhecer o museu, estejam convidados, sintam-se convidados para apreciar o que a gente tem no nosso circuito expositivo. E com relação às oficinas, posteriormente, quem se interessar, a gente também está aqui para atender. Muito legal, né? Uma exposição em cartaz na capital mostra o trabalho de artesãos de mais de 40 cidades do Estado e a beleza de peças utilizadas na atividade pesqueira no Maranhão. Choque, Landroá, Sucubê, Muzoá. Elementos do dia a dia de quem vive da pesca e que agora viraram exposição. São 120 peças criadas por 80 artesãos de 41 municípios maranhenses. São redes, armadilhas, viveiros, itens de armazenamento e também de transporte. Uma amostra que expõe a beleza dos elementos e valoriza o trabalho dos artesãos. O artesanato maranhense ainda é muito pouco conhecido em âmbito nacional e ele é uma potência. O Maranhão é uma potência artesanal com uma qualidade muito grande na execução, uma diversidade incrível. E essa exposição mostra também o quanto é bonito esse artesanato. O projeto de coleta dos trabalhos já passou por 70 cidades. Até o momento já identificou cerca de 3.600 artesãos. Eu acho que para eles é um pouco surpresa eles verem as peças colocadas em um outro contexto, já que são objetos de trabalho, né? A maioria dos artesãos também é pescador. Então, acho que a gente viu, foi bonito, eles têm vindo, né? E a gente tem visto a surpresa deles em ver as peças colocadas em outro contexto. Mas que a gente sabe que por enquanto, enquanto eles estiverem na salida da pesca, esses instrumentos serão feitos porque são de uso corrente. Uma verdadeira homenagem a essa atividade secular, de sustento e também de arte. Belo trabalho dos artesãos, né? Foi anunciada a Programação Cultural em comemoração ao aniversário de 407 anos na cidade de São Luís. As atrações diversificadas prometem aí atrair os mais variados públicos e reunir a população em uma grande festa na Praça Maria Aragão. É para lá que a gente vai agora com a Nisse Ribeiro. Nisse está inclusive ao lado do secretário de Cultura. Nisse. Oi, Adalberto. Então, a gente está aqui no palco, né? De onde vai acontecer boa parte da programação da festa de aniversário dos 407 anos aqui de São Luís e ao meu lado o secretário de Cultura do município, Marlon Botão. Secretário, muito bom dia para você. O que vai acontecer? O que o público pode esperar dessa festa? Pois é. Vamos, esse ano, mais uma vez, fazer uma grande festividade para comemorar o nosso aniversário, agora de 407 anos. Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, né? Coordenando, mais uma vez, esse momento, né? Que é muito significativo para a gente, para a cidade. Então, em meio às dificuldades, mas nós não podemos deixar passar. E aqui nós vamos ter, na verdade, um grande encontro com a nossa cultura popular, com o que nós temos de melhor projetado para o Brasil e para o mundo, como vamos ter aqui a cantora Alcione. Vamos ter aqui hoje uma banda que é sucesso no Maranhão inteiro, mas que em São Luís o povo está realmente enaltecendo, né? Que é a mesa de bar. Vamos passar, vai ter por aqui também, né? A tribo de Djar, que há muito tempo não se apresenta aqui, dentro da Maria Aragão, vai estar com a gente. Além do show ecumênico, que sempre é marcante, é que a integração das religiões. E é um momento também que nós temos a participação de todas as denominações religiosas, fazendo a comemoração do aniversário da cidade. Vamos ter ocupação também por outros pontos. Então, os 407 anos vão ser realmente de muita comemoração e, mais uma vez, o prefeito Edvaldo Holanda Júnior valorizando a nossa cultura e de mãos dadas com a Secretaria Municipal de Cultura fazendo essa grande festa para a nossa cidade. Agora, secretário, percebi pela programação, né, que abrange todos os públicos. A ideia é essa? A ideia é essa, porque a nossa cidade é marcada pela diversidade cultural. Então, de uma forma abrangente, a gente procura atender todos os segmentos da sociedade e é um momento para a população participar. Acima de tudo, nós queremos ter a participação de toda a nossa população, como tem sido nos anos anteriores. Nossas programações aqui é, geralmente, a partir de 50, 60 mil pessoas. É um momento de muita mobilização e, graças a Deus, vamos fazer, mais uma vez, mais um ano, festa familiar. Aqui, as famílias podem vir com tranquilidade, um bom sistema de segurança, um bom sistema de trânsito para administrar a participação de todos. Certo, agora não é só um dia de festa, não, né? Não, não, não. 5, 6, 7, 8. Nós temos todos esses dias, uma semana inteira de festividade para a população de São Luís, como merece a nossa cidade. Certo, agora você falou que, além da Praça Maria Aragão, podem ter outros pontos também. Isso acontece durante o dia? Como é que está a logística do evento? Pois é, nós temos outros pontos também de mobilização, né? Estamos fazendo, porque, na verdade, essa próxima semana é para fechar os últimos detalhes da festividade, né? E, consequentemente, devemos concentrar os projetos que nós já temos também acontecendo, né? Como a questão do sarau, arte na praça, e, assim, a gente fazer a distribuição por outros pontos da cidade. Tá certo, secretário. Muito obrigada. Então, tá aí, o convite tá feito, né? A festa acontece do dia 5 até o dia 8 e vamos comemorar todo mundo o aniversário de São Luís. Adalberto? Obrigado, secretário. Obrigado, Luiz, também, pelas informações. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. Amanhã a gente se encontra, então, às 7, com mais um Bom Dia Maranhão. Tá bom? Amanhã vamos falar, inclusive, sobre vários assuntos, entre eles, sobre o autoconhecimento e a importância disso para a sua atuação profissional, atuação de cada profissional. Tá legal? Não perca amanhã no Bom Dia nosso quadro Trabalho e Emprego. Para fechar, imagens da capital de todos os maranhenses, Praça Mareiragão. É assim que a gente encerra hoje. Aí está o nosso Bom Dia. Novo Encontro amanhã às 7. Até lá. Legenda Adriana Zanotto